A segurança das fronteiras brasileiras e a regulamentação da profissão de historiador, assuntos discutidos em outras comissões do Senado nesta terça-feira. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou o projeto que regulamenta a profissão de historiador. O projeto ainda precisa passar pela Comissão de Assuntos Sociais. Os senadores também aprovaram o requerimento de Álvaro Dias para realizar uma audiência pública a fim de discutir o projeto Rondon, que permite a atuação de estudantes universitários em regiões carentes do país, e o programa Forças no Esporte, do Ministério da Defesa, que promove a inclusão social de crianças e jovens por meio da prática desportiva. A data da reunião ainda não foi definida. A Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira divulgou hoje o relatório sobre o ciclo de audiências realizadas neste semestre, que discutiu os principais problemas da região. O presidente da Subcomissão, Mozarildo Cavalcante, disse que os senadores vão trabalhar em sintonia com o Plano Estratégico de Fronteiras, lançado recentemente pelo Executivo e que tem como prioridade a segurança nacional. Houve a edição por parte da presidente de um Plano Estratégico de Fronteiras, Então, agora, o nosso trabalho passa, inclusive, a ser um trabalho que vai levar subsídios para a efetivação desse plano. Inclusive, nós queremos atuar com uma espécie de interlocução entre os Estados e a União, porque ficou muito evidente que há uma desconexão, uma carência enorme de pessoal, de equipamento, de recursos para operações, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal. Você vai ver em instantes, subcomissão...